Tá gravando? Tá gravando, agora tá gravando. Fala pessoas no YouTube, estamos em live, comecei a gravar do nada, vamos no Gacha Pago, sem enrolation, e é isso. Sambora, Rafa, a gente já enrolou muito. Morgana, NP Play, não tem problema. Arjunon, tá ótimo. Musashi tá ótimo, só tem bonecão aqui, top tier, melhor banner até... Acho que durante décadas. Era ali. Você já tá na segunda tela ou tá na primeira? Tô na segunda tela, vamos lá. 3, 2, 1... Vai! Foi! Let's go! Lembrando que quem é membro aí do Gacha Pago... Ah, já comecei com... Junão! Boa! Junão, pegou Junão. Caralho, velho! Ganhou muito, ganhou muito! Eu não esperava, eu não esperava o Musashi. Ganhou demais. Caralho! Não tem ideia de quanto eu gosto de personagem. Lembrando que quem é membro pode enviar o Gacha Pago pra mim. Quem for membro do canal pode enviar o Gacha Pago pra mim, pra eu reagir. Até o dia 12, sexta. Tem que enviar pelo servidor do canal no chat secreto, tá? Claro, agora... Qualquer dúvida tá na comunidade. Será que vem mais de um pra você? Será? Eu espero. Terceiro. Quarto. Oh! Oh! Meu Deus, eu e o dois. Quarto. Dinossauro. Dinossauro. É verdade, tem quatro estrelas garantido, né? Quatro estrelas garantido. Tá, cinco. Agora sim. É, vê o que vai vir agora. Mais um dourado, por favor. Por favor, mais um dourado, por favor. Mais um Jackton... Gentle Afection. Poxa vida. Opa, é agora, hein? Brilhou, pessoas. É agora. É agora. É agora. É agora. Que classe? Berserker. Nossa, quem imaginou? E... Não, pior não. Brim Hild, não. Brim Hild, não. Não, Brim Hild. Oh, meus pés, amigo. Oh, meus pés, amigo. Brim Hild, não. Opa, opa. Oh, quatro estrelas. Quatro estrelas. Quatro estrelas. Quatro estrelas. Seixou na gol. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos foi a Seixou na gol que é o boneco que eu gosto. Pelo menos isso. Cinco estrelas, eu vou lá. Mano do céu, cara. Que tristeza ter sido ela. Mas ainda bem que veio dois copos estrelas. É, foi o último. Morgana, ele e P4. É, Rafa. Parece que o 120 vai vir pra mim primeiro, hein. É, Rafa. Ah, tudo bem. Tudo bem. Parece que... Você ganhou uma fada. Mas eu... Você ganhou uma fada. Mas eu ganhei um deus. Mano, é aquilo, né, mano. É The Grand Wife of the Sun. É, não é finada, pessoas. É no P4, tá ótimo. Todo mundo aqui tá valendo. O que eu... Não tem ideia. Este bicho aqui eu venho perseguindo há um tempo. Ele nunca aparece pra mim em Gacha Pago. É? Ah, pô, parece que tá mais feliz. Lembra da vez que apareceu? Lembra daquele banner que eu peguei? É o... O... O Scandar, Ivan e o... O Scandar, o Scandar, o Scandar, o Scandar, o Scandar. O Scandar, o Scandar, o Scandar, o Scandar. Eu esperava pegar ele naquele banner. Veio o Berserker, eu queria muito jogar na alta. Não veio. Olha, lado bom. Veio dois nil pra mim. Ou seja, mais vezes eu fiquei pra conta. Caramba! Inclusive, deixa eu aproveitar pra dar os rolls aqui. E o Fring Points. Rafa ganhou o Jurassic Park. Melhor ainda, eu adoro o Jurassic Park. Eu adoro o Jurassic Park. Fala. O que? Ok, Key. Ah, dá certo que é. Por que? Nem ela sabe por que tá na classe do Cerca. Bom, eu já posso tirar esse original da lista. Caralho. Muito bom. Aonde eu voto? No Sachi? Talvez é Mega-X? Não sei, mas... Ah, enfim. Na minha tela aí. Agora, é o Destiny Order. Peraí, peraí, calma. Eu já tenho um bom pai tripenido.